Tô com muito medo E eu tô desesperado Porque Eu não tô conseguindo Olhar quase nada Só tô olhando pra trás praticamente Mano, galera A gente tá gravando isso Mano, não tem como ser a gente Ei, não tem como ser O que é a baby? O que é a baby? O que é a f... Você ouve que ouvir? Você ouve? Você ouve? Oh meu Deus! Oh, você, vocês, olha! Tiver, tiver, tiver! Tiver, tiver! Tiver, tiver, tiver! Oh, você! Yeah! Srita pimenta! What are you doing? Well, what are your parents... Hello! I'm Catlin! What's your name? Do you wanna... Come out! Call me... É, melhor ficar junto Cadê o André, mano? O que foi isso aqui? Você tocou alguma coisa? Eu vou achar uma pessoa Juro Eu vou achar uma pessoa Eu vou achar uma pessoa Ficou muito rápido Ficou muito rápido Ficou muito rápido Tem alguém aí? Mano, ferrou Corre, corre Corre, corre Corre Meu Deus Ele está bem perto Merda, deu ruim Vai, meu Deus Vai, meu Deus Corre, corre Traz ele Vai, 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 vai труma, ô Arquipe, rasque Chania Rubem нesco Curçam Curra Ficamos Abre Como é que foi essa? Galera, vocês julguem mais um vídeo. Ou eu aqui do nada, mano. Porque o cara apareceu... Esse é um cara. Esse é ele que pegou o André. Calma, calma. Tá chegando mais perto. Se ele pegou o André, foi ou não? Mas tem o seguinte. Vamos tentar pegar ele. Exatamente. Vamos pegar ele. Calma. Caraca, que susto. Tá puxando. Ele passou ali. Mas como, mano? A gente tem que pegar alguma madeira. Vocês não estão lembrando, galera. Tá tudo escuro. Tá na maioria. Tá na maioria. Não dá pra pegar. Ah, já sei. Vamos se dividir. A gente fala o seguinte. Já que tem solabar de menina. A gente fala o seguinte. Ela vai sair daqui. Porque ele tá por aqui. Como se ela estivesse sozinha. Aqui a gente tá numa parte, ainda bem. Segura aqui na tela. Deixa assim na minha cara. A gente tá numa parte aqui. Ainda bem que a gente tem saída pra cá. E ele tá pra cá. Tipo cerca ele. Então, a Bárbara pode sair, ficar aqui no meio. E esperar ele chegar perto. Daí nisso a gente dá volta por aqui. Todo mundo. Todo mundo junto. Daí a gente dá volta por aqui. Na hora que ele for pegar ela. A gente pega por trás. Fechou. Ele. Beleza, beleza. Mas a gente vai ter que esperar um tempo pra mim. Tem que ser muito rápido agora. Porque ele não pode nem conseguir. O André tá com ele. Não é possível. Então. Daí você faz isso. Você vai gritar. Cadê todo mundo? Pra ele achar que a gente não tá aqui. Ele tá aqui perto. Ele tá por aqui, velho. Não. Ele tá por aqui, velho. Não, ele não pode sair agora. Não, não. Ele tá por aqui, velho. Não, não, não. Ele tá por aqui. Deixa eu dar um abraço. Não, não. Deixa eu dar uma chama. Deixa eu dar uma chama. Cuidado, mano. Cuidado. Cuidado, vire-se para as portas já. Cuidado, vire-se para as portas já. Será que ele sabe onde a gente está? Não, acho que não, velho. Acho que não, velho. Deve estar perdidão. Não, se o cara conhece, ele já era para ter achado. Então, a gente... A única direção tinha para cá, não sei quem foi para lá. Olha lá, está escutando. Gente, esse barulho não é daqui. É daqui de cima? É de cima. Certeza. Mano, eu tenho certeza que tem alguma passageira por cima, mano. Sim. E a gente não sai de lugar que a gente tem que ir. No próximo vídeo a gente vai tentar ir, mano. No próximo, tipo, próxima semana. É, mano, está vindo aqui de cima. Ah, vem. Desculpa. Vem. Mano, mas não tem como o cara subir normal ali. Galera, eu não estou cortando, porque realmente ninguém está cortando, porque pode acontecer alguma coisa a qualquer momento, e não aparecer no vídeo. Então, falei, mano, não calma tudo, velho. Não consigo, acho. Vê, filho, vê, vê, vê. Ele está ali? Tira o flash, mas dá uma flash pra mim. Vou iluminar só a minha cara para ninguém chocar o meu celular. Cuidado, mano. Italo, volta, mano. Ele está vindo. Ele está vindo. Espera aí. Se ele está lá, que barulho é isso aqui? É. Será que não é a Amanda, mano? Está lá em cima? Não, agora eu fiquei de cara. Não, é sério. Ele está vindo de lá, lá da ponta. Esse barulho. Galera, dá para ver o vídeo. O vídeo está aqui. Não tem nada aí, não? Calma aqui, Madreira. A gente vai achar ele. Fica calmo. Mano, agora eu fiquei curioso. É, do nada. E eu fiquei curioso agora lá em cima, velho. A gente vai cortar qualquer coisa, mas a gente volta rapidão. Não tem como, mano. A gente já volta. Não tem como. Agora está me segura em vez. Ele apareceu, acho que não vai dar como mostrar para você. Mano, ele vai atacar a gente. Ele está de coça, mas ele está olhando no teto, não está fazendo aquele barulho. Sim. Está pronta. É pelo André, a gente tem que pegar ele. Vamos, 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 pega. Vamos. Pega, pega. Cuidado. Vamos ficar todo mundo pertinho. Tem que jogar o flash lá, alguém, mano. Tem negócio que nem vai precisar. Acho que vai, galera. Aqui meu brilho está todo no mínimo aqui, mano. Mas ele está ali. Vamos dar a volta para o lado. Vamos. Vamos ir para o outro lado. Cuidado. Beleza. Vai, vai, vai. Mano, mas tem que ficar esperto com ela, velho. A gente não é que a gente deixava sozinho. É porque ele está olhando para um lado, velho. Para um lado. Eu não sei o que aconteceu ali, velho. A gente vai empurrar lá, agora é ele. Que certo, mano. Olha o medo do cacete, velho. Esse lugar está confundido muito. Você tem que fazer alguma coisa com ela. Mano, por isso que a gente tem que ir rápido. Não, se eu estiver com uma faca na mão, eu vou ir para cima. Não, eu estou nem aí, mano. Todo mundo vai para cima, mano. Consegui. Cuidado aqui, mano. Vem todo mundo aqui, vem todo mundo aqui, rapidinho. Olha, seguinte. Eu vou tentar fazer igual daquele jeito lá. Que bagulho lá que eu aprendi para desmaiar a pessoa. Não, não, não. Você vai tentar dar um mata-leão nele? É, vou tentar. Daí alguém já vai atrás e segura a mão dele para ver se eu não estou com nada. Beleza, troca. Bora, beleza, beleza. Acho que ele está ali por cima dela, sabe? Está gritando. Gente, cadê vocês? Tem que ver mais aqui. Você deve vai chegar mais para a casa. Segura aqui no celular. Pô, alguém segurando a alterna aí que eu estou fazendo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Gente. Vai, pega, 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 pegou, pegou, pegou. Calma, calma, calma. Desmaiou. Desmaiou? Desmaiou, desmaiou, desmaiou. Deu, 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 deu. Desmaiou. Vê se ela está bem, vem se ela está bem. Vai para lá. Não filma ele não, está machucado. Eu estou bem. Está bem, com certeza? Estou, estou. E agora, gente? Mano, a gente tem que procurar o André, velho. Mas a gente tem que colocar esse cara aqui em outro lugar, mano.